Apesar de ser a primeira competição internacional, eu já estava me preparando há três anos para estar nessa competição. Então, não imaginava que ia chegar na final, mas a vontade era muito grande e graças a Deus deu tudo certo e eu vou disputar a final contra o canadense. Eu vou dar o melhor de mim e confiando muito em Deus, eu acredito que eu vou sair com a vitória daqui. Eu vou entrar no meio dos dois canadenses para receber o ouro, se Deus quiser. Estou morrendo de saudade do Brasil já, não vejo a hora de voltar e voltar com a medalha de ouro para lá. Estou morrendo de saudade do Brasil já, não vejo a hora de voltar. Estou morrendo de saudade do Brasil já, não vejo a hora de voltar. Estou morrendo de saudade do Brasil já, não vejo a hora de voltar. Estou morrendo de saudade do Brasil já, não vejo nós. Estou morrendo de saudades do Brasil já, não vejo o que temos agora. Aplausos 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 Estamos voltando com o hora Aplausos 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 Eً?! Peentoiaре Show Aplausos 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 M송 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL